Com as escolas fechadas e mãe de quatro filhos, a Janaína confessa que teve muito trabalho para manter as crianças ocupadas durante a pandemia. Mas um projeto dentro da comunidade foi um alívio para a dona de casa. Eu fiquei sabendo que ela andou nas casas, a dançou o corrinho e o marido dela. Aí chamaram para botar os meninos aqui. A Vila Parque Torquato Neto fica na zona sul de Teresina. E é aqui, em uma área ainda com pouco saneamento e estrada de chão, que funciona uma escola com estrutura improvisada, mas que vem mudando a vida de muitas crianças durante esse período de pandemia. Começou da necessidade. Eu, meu esposo, nós somos pastores, nós fazemos visitas pastorais. E diante dessas visitas a gente começou a observar, como professora, eu comecei a observar a demanda de crianças com dificuldade dentro da comunidade. Crianças, às vezes, no quinto, no sexto, sétimo ano, que não são alfabetizadas ainda. É incrível, mas é verdade. Nós temos crianças aqui na escola, no quinto e quarto ano, que não sabem ler e escrever. Mal sabem colocar seu nome no papel. E aí surgiu a pandemia. E aí, o que fazer? Vamos fazer o que da nossa vida agora? Ficar trancados dentro de casa, vendo a situação cada dia mais só piorando e as crianças correndo no meio da rua. Vamos colocar para fora aquilo que a gente tem sobrando, que é o amor. Ao todo, são cerca de 60 crianças inscritas para as aulas da Mãezinha, como é carinhosamente chamada pelos alunos. Mas, devido às limitações de espaço, apenas 30 crianças frequentam ativamente o projeto. Hoje, a maior dificuldade que a gente está tendo é de espaço. A gente começou assim, nesse espaço aqui, que algumas pessoas chegaram e disseram assim, não vai dar certo, é melhor parar. E isso deu mais força e mais vontade de continuar. A vontade é maior. Quando alguém chega e diz assim, não, então vamos lá e vamos continuar, porque vai dar certo. É assim que Deus quer que a gente faça, ultrapasse os obstáculos e consiga. Então, tudo aqui, como eu já disse para você, é doação. São doações que chegam quase todos os dias. E conversando com as crianças, é possível perceber como essas aulas têm feito a diferença na vida delas. O que você mais gosta aqui? Principalmente da professora, e segundo, eu gosto muito de estudar. Você gosta de estudar? Gosto. Você acha que ela ensina bem, então? Sim. E quando voltar à escola normal, olha, vai ter que voltar para a escola. Você vai querer voltar para a escola e deixar aqui? Não. Como é que vai fazer? Eu vou pedir para a minha mãe, que eu não quero ir, quero ficar nessa daqui. Daqui da escolinha, o que eu mais gosto mesmo é os meus amigos que vêm aqui. Você sente falta um dia que não tem aula? Assim, por exemplo, no fim de semana, não tem a aula, né? Você fica em casa, assim, pensando, eita, chega segunda-feira eu vou para a escola da mãezinha. Eu fico com muita saudade. Gosto de muitas coisas. Gosto de estudar, gosto de brincar, e também, principalmente, pelas comidas que o povo traz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.